Eu tô sentindo daqui o cheiro do frango, tô sentindo, já deu fome e eu quero saber dela. Como é que ficou? Me mostra. Manu, pensa num cheiro maravilhoso. A gente vai mostrar a finalização, inclusive, agora ao vivo, olha só, porque é rapidinho, o frango já fritou. E agora, Tati, o que a gente vai fazer? Agora aqui, como ele tá fritinho, ó, fritinho, a gente vai colocar tomate picadinho, cebola, pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça e cheiro verde. E só despejar, misturar tudo. Dá mais uma refogada, Tati? Dá mais uma refogada e se a pessoa quiser, pode colocar um queijo mussarela aqui por cima e tampar a panela até o queijo derreter. A gente não tem muito tempo, mas é só dar mais uma refogadinha, Manu, que tá pronto, porque a gente tem uma outra dica, um outro prato delicioso também, que é de frango com requeijão cremoso. Ela vai só tirar ali, Tati, bora pra próxima dica, então? Bora, só quero mostrar aqui, ó, uma proposta de acompanhamento, tá vendo? Esse frango você pode comer com arroz e salada ou macarrão e salada. Ai, que lindo! Perfeito, o frango é mais leve pra esse dia de calor, fica melhor ainda. Isso! Agora, e ficou lindo, né? De comer com os olhos mesmo, como a gente diz. A Tati já tá ali na panela, vou pedir pra Doc chegar lá, porque a gente vai pra nossa segunda dica, frango com requeijão cremoso, que tem segredinho, né? Tô vendo aqui a panela com açúcar, é isso mesmo, Tati? Aqui, vocês vão colocar um pouquinho de óleo, uma colher de sopa de açúcar para um quilo de frango. Como aqui, é só pra mostrar, né? Eu já vou colocar aqui, ó, já tá ótimo aqui, ó. Já pode adicionar o frango. Já vou adicionar o frango temperado com o mesmo tempero e já vou colocar aqui, ó. E vai refogar também esses pedaços de frango. Vou refogar também. Então, pedaços maiores, né? Diferente da tirinha. Isso, coxa com sobrecoxa, que é mais macio. Ah, aqui vai coxa e sobrecoxa. Isso. E vai deixar ele fritando, refogando. A gente já tem um preparado, inclusive, né? Já tem um prontinho. Porque a gente já adiantou, televisão é assim, a gente já tem que adiantar pra dar tempo de fazer tudo. Ela separou aqui uma travessinha e vai tirar ali da panela. Vou tirar da panela aqui. Eu vi que essa tá na panela de pressão. Quem tiver com pressa, pode fazer na pressão? Pode, se quiser, mas pode fazer nessa normal que dá certo. Dá certo também. Aqui foi só pra fazer. O açúcar deixa ele douradinho. Ai, que lindo. Douradinho, tá vendo? O açúcar deixa ele douradinho e faz também com que ele fique bastante macio. Interfere no sabor? Dá um gostinho? Não. Não interfere? Muita gente pensa que fica doce, mas não fica. Porque é uma quantidade pequena também, né? Bem pequena, né? Aí você pôs aqui, né? Aí agora... Deixa eu pegar aqui o requeijão. O requeijão. Deixa eu ajudar aqui. Aí você pega isso aqui. Oi! Pode falar. Amor, é o seguinte, quando você vai... A bicha é rápida, gente. Olha aqui, eu gosto de gente assim. É aquela que você chega ali na hora do almoço e faz rapidinho. Você colocou o açúcar. Eu me perdi, me perdoa se eu não prestei atenção. Você não colocou nem o alho, sal, nada? Ou aquele frango estava temperado? Aí eu pus aqui, né? Aí você volta aqui. O frango estava temperado. Quando ela está perguntando o que você colocou ali no açúcar e se o frango já estava temperado. Já estava, né? Estava temperado com o mesmo temperinho que eu temperei as tiras de frango. Isso, ela já deixou adiantado aqui por conta do tempo. Aí sobrou o caldinho do cozimento. Olha, o caldinho você não desperdiza. Você joga por cima. Joga por cima. E aqui por cima você pode colocar cebola, azeitonas, cogumelos e levar no forno por uns cinco minutinhos até borbulhar, ploc, ploc, ploc. Vai a gosto. Dá para poder usar a criatividade. E eu já tenho um pronto ali. Vamos pegar aqui no forno aqui, Manuela. Ela já deixou um aquecendo. Já tem um prontinho aqui. Tem um prontinho. Rápida. Já deixou tudo adiantado. Porque a gente sabe que televisão o tempo não é muito grande, né? A cozinha leva um pouquinho de tempo. Mas olha que delícia, que maravilhoso esse prato, Manu. Gente, olha isso. Fez o frango no açúcar. No açúcar, requeijão. Coloquei cebola, cogumelos. E aqui você pode comer o frango com arroz e salada ou somente ele com salada. Quanto tempo no forno? Não vai nem dez minutos. Super rápido. Porque ele já está prontinho ali. É só para dar aquela gratinada. Só gratinar mesmo. Derretida no requeijão. Muito gostoso esse prato. Esse prato aqui, mais ou menos quanto você gastou? Esse prato aí ficou em torno de uns 18 reais. Porque o requeijão também deu uma subidinha, né? Não tem como, né? Tudo que leva a derivada de queijo ali aumentou também. Dá para quê? Para umas três pessoas comerem bem aqui, né? Isso aqui dá para umas três, quatro pessoas. Três, quatro pessoas. Tranquilo. Manu, tenho certeza que a gente ajudou muita gente em casa. O preço da carne vermelha está nas alturas. A gente já falou aqui. E o frango, olha só, dá para brincar. Dá para ter várias opções ali durante a semana. Comer bem. Está calor. É um prato mais leve. Uma saladinha, olha só. Você come franguinho. Marroz em branco. Está perfeito. Tati, muito obrigada pelas dicas. Imagina de Espanha. Volto com você, Manu. Já pode fazer o almoço hoje, viu? Tati, eu amei. Amei, amei. É rapidinho. Adoro o frango. A Tati foi fantástica, meu amor. Muito obrigada por abrir a sua casa, trazer essa receita. A gente sabe que não está fácil. A gente vai subir para o YouTube, tá? O link dessa receitinha para o YouTube. E se for o caso também, Pathy, pega a receitinha direitinho com ela, que a gente pode pôr no Instagram da Record também. A gente marca ela lá, porque ela merece. Obrigada, viu, minha querida? Amei. Obrigada pela receita. E deu água na boca. Ou se não deu, né? Está aí, ó. A receitinha para você já fazer alguma coisa fácil, leve e prático no fim de semana.